Olá, meninos! Se amanhã sabe a minha Nunes Ramos de hoje em Salina Podifla com o Raci Cruz, quando bem fala sobre tudo que acha, mas não deve falar, ok? A minha coaching, quer de negócio, quer coaching live, se amanhã diz a Flá que é coaching de vida a minha também é geólogo, a minha especialista em mudanças climáticas a minha muita coisa, sempre paro, mas me falo que a minha é ali, não sei o que não está a falar mas não sei o que eu falo agora sim e falo tudo o que ele recebe sobre mim e toda a opinião que ele está a falar, eu me mando até então continua conosco ali, agora sim Germano, obrigado por estar ali conosco Obrigado, eu te agradeço por aquela presença ali de poder me utilizar aquele veículo de bolo que a gente está hoje, uma gente está curta e poder partilhar um bocadinho o que a gente acredita para o público e um curta de bocaniza, velho que ali, sei lá, onde? O que é que ele? Não, que é bocadinho de maneira, olha, só para o sub só para o sub, quer dizer que a mim ainda pude ainda pude meter o dentro da cabeça, você é? mas não pude fazer o sub o que sabe, você está a minha missão é só fazer o sub agora se que eu vou botar o sub nunca pude exigir mas depois que me falou, a responsabilidade é de boa não acredita, mas talvez não pude exigir ali uma coisa sem não fazer o sub o que a gente não crê e a minha é que ele, a minha crê para não ter um sociedade melhor, um sociedade mais rico intelectualmente e financeiramente uma coisa que a gente pode fazer é só deixar o sub informações que não tem ali para a gente usar porque esse tempo, a gente pode melhorar a qualidade essa massa profissional três câmeras todos os detalhes a massa profissional mesmo você pode iniciar só com o móvel e eu automaticamente vou mudar tudo aquilo, assim? eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar nosso mindset, nosso conhecimento e o ensino tem desenvolvimento empresarial e pessoal 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 o trabalho tudo que ele dá aliás forma naquilo que as duas partes que é executivo que é massa de negócio de business e aquele outro é de pessoas coaching de vida e mais uma parte hoje em dia não tem se uma pessoa está a trabalho estressada se está chegando se está suicida é tudo que usa no trabalho eu estou aqui na segunda de feira no meio do seu contínio de bom trabalho mais um dia de fosentura mais um dia de que ele é um dia que o governo mostra uma vez que é bom estar junto com isso para botar aquela estabilidade então muita gente acaba para optar para aquilo para correr trazer estabilidade em vez de correr trazer liberdade e horas que vão para o correr trazer estabilidade você aparece para morrer por exemplo se não tiver um exemplo não tem nenhum não tem nenhum pomba um pomba dentro do gaiola por exemplo é que está caçado mas também é que está boa é a mesma coisa que um alguém que está no trabalho quer quer crer mas sabe meter esse salário no fim de mês a única coisa que você está buscando é que ela satisfaz aquela necessidade daquele salário tem aquela segurança mas diferente de um alguém que decide abrir mão luta para seu sonho luta para o sonho e busca liberdade mas ela traz muitas dificuldades por exemplo eu tenho uma coisa certa é que é certo é bom que tem que buscar para o trase se você trabalha com o bom se eu tiver um bom rendimento ou não eu tenho direito de pagar mas se eu não tenho trabalho sem que eu tenha bom rendimento eu não sei que você vive e marear então nós muito tivés não opta para aquela segurança isso é aquela segurança que está levando é uma prisão às vezes prisão emocional fica triste frustrado é uma coisa que não sai de manca gosto quem sabe manca essa chine de filhos mas não ainda sei e ele é tipo um túnel para o homem cada vez está careta usa até três e mais responsabilidade um exemplo um homem começa com 25 anos depois acabei para 30 já tem um dinheiro já tem um filho agora se ele sai para ele viver se vir daquele que ele crê vai ficar muito mais difícil de fazer empréstimos às vezes na banco então ele põe aquele bola de neve que torna ele grande que aquele estresse ele se torna ainda mais grande do que se mantém e que hoje não pode falar mas jovens também não tem nenhuma opção de foco um bocadinho na nossa não sei se eu falo no início que é de job desenvolvimento pessoal se eu encontro desenvolvimento pessoal então hoje eu tenho outros caminhos para uma hora de vez não sair de escola ou sistema mesmo nossa família está falando hoje não busco um trabalho para não poder ficar estável mas a hora que eu até procuro desenvolver uma pessoa talvez a mim não tenha um apitidão não tenha um dom que alguém pode pagar para ele e a hora que eu descobre que a mim não sabe fazer que alguém pode pagar para ele isso é um cara atrás alguém quer ir pagar simplesmente para o diploma que a mim tem você está falando de situação ali naquela vida não tem tchau tem pessoas mas a gente não trabalha na história está falando em meu dia outros jovens só espera da forma mesmo mas o tempo eu estou chamando da cabeça infeliz estressado eu estou bebendo da droga eu não te acuso e eu não estou olhando esse trabalho não está e bom foi formado naquela eu conheço o que você acha é o desenvolvimento empresarial ou humano quem não acha para morrer se eu não pôr a gente gosta mais de aspirina do que vitamina normalmente quem não mexe é vitamina mas o que você não faz é deixar uma doença para não dar a aspirina normalmente para não desenvolver é preciso desenvolver pessoalmente mas só quem não está focando tem horas que não enfrenta primeiro a gente foca no desenvolvimento profissional no negócio não ganha dinheiro só que a hora que não ganha dinheiro de forma despreparável tem um tempo é também tornar um vazio ainda mais forte que lei não está bem atrás do desenvolvimento humano que talvez pode ser tarde tem muitas coisas que não pode evitar aumenta o trauma aumenta as crenças muitas coisas que gostam que é verdade mas que estão não certeza pode acontecer algumas coisas que pode ser uma obra de um acaso mas para voltar a chamar aquela minha lei então que ter um cozinheiro de medo de volta para trás para eu seguir o caminho você vê cara não sei bem abandona tudo mas me siga em sonho mas não a mídia é um hoje aflano que larga tudo por exemplo um exemplo que é um caso raro que larga tudo que vem e que consegue realizar esse sonho e está tornando ainda com mais medo então por isso que gentes normalmente não precisa fazer sempre para responder a pergunta é desenvolver pessoas se pessoas estão desenvolvidas dinheiro está bem com mais facilidade o momento está abre e o próprio tem muitas fontes de ganhar dinheiro a não ser aquele que pôr o riba mesa para o às vezes não pôr o cusas o riba mesa mas tem outras opções mas só que eu não sei tão focado eu tenho uma visão assim tão tão fichado que nunca tenho aquele visão ali mas tem tudo aquele panorama ali que não pode viver e por exemplo não pode hoje casos de empreendedorismo na Cabo Verde ele é tão concentrado horas que eu vou ver o panorama mundial cara tem muita opção que gente pode fazer agora saiu moda de bem de peixe todo mundo tem bem de peixe não tem visão que é aquele que parece não está cor não está junta também parece um outro negócio de marketing digital um exemplo tudo que os rapazes que formam dentro de áreas digital está fazendo marketing digital mas só que fica um campo enorme vazio no mês e horas que eu desenvolvo na cabeça horas para aprender desenvolvimento humano eu começo a aprender a fazer perguntas acima daquele grande homem lá na sócrates quanto mais eu pergunto quanto mais dúvida eu tenho mais longe do cérebro também horas que eu pergunto cara você que não pode fazer para melhor lá eu começo a olhar novas soluções onde que pode bem para melhor quem pode conversar qual para melhor que ela tudo para desenvolver a pessoa o caminho te torna bem mais claro e bem mais transparente então resumindo o bom falou muito acredito necessário seria desenvolver pessoas não precisa de que o mercado verde é um país pobre de recursos então o recurso que mais não tem é capital humano se não tivesse um capital humano bem mais rico talvez não saiba melhor não tem exemplos de países que conseguem no Japão que é um país que é mais rico de capital humano que de recursos naturais eu tenho caso de Israel país que é rico hoje mas se não tiver nível natural de recursos naturais é que é tão rico comparando com os países que estão fazendo força hoje Japão é potência mundial mas se comparar o nível de recursos com China com Estados Unidos eles têm aquela mesma capacidade mas eles desenvolvem seus capital humano de forma que o capital humano suple aquela necessidade que eles têm de bens materiais e que ela seria uma boa opção para nós mas nunca tem outra se os governos postam naquela caso nos governos postam para nos desenvolver é diferente mas se tem população conhecimento desenvolver mesmo cobrou exigiu isso tipo para questão de governo que ele não tem duas armas não tem uma faca com dois lados o governo pode fazer essa parte que ela é simissão mas só que nós também não deve fazer para uma hora nunca educação foi tão democrática que se mostram hoje por exemplo hoje não tem nosso telefone dentro do nosso telefone não pôr de forma em qualquer área que nós não crê praticamente então horas que a nós não tira aquele próprio espírito de espera mas alguém tem que te ajudar e a nós não tem que te ajudar a nossa cabeça quando conseguir atingir os nossos objetivos isso é tudo mais fácil se mostram naquele início ultimamente assim se estar cada um já se for ir mas se me abre assim cara se estar ali é 10% de minha sucesso é 10% ok ainda vive só com 90 não esquece de que ele desce mesmo quem sabe tem um poder sobre mim é tipo morte você mora você vive tudo ali eu espero uma morte chega na boa esse meu governo porque esse meu governo me tem impacto sobre o o creme ou não tem impacto sobre mim deixa lá que ela não dá por de controle que ela desenvolve competências desenvolve conhecimento estuda mais foca junto com gente que 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 evolui hoje a hora se começa com câmera de telefone começa mais importante o começo horas que começa porque começa assim mas cara se não tivesse dois câmaras ia ficar mais fixe e se tivesse três coisa que aconteça no início começa mas se um dia coisas melhoram não nunca melhoram nunca terá condições suficientes para fazer aquilo que precisa mas horas que começa cara meu dinheiro de curso muito mais do que precisava nunca nunca terá recursos suficientes para o começo mas horas que começa hoje é muito mais do que você é um problema emocional também é medo o medo que a gente tem cara problema está que muitas vezes não acreditamos em medo mas se dá certo mas muito medo que não tem e se dá certo se dá certo consegui gente sofrer de me se dá certo se começa a fazer podcast se é arrogante dentro de consciente que consiga e que falam sim é o medo inconsciente que tem gente que tem dinheiro que compre caro bom caro mas se compra bom caro é medo de ganha próprio se dá certo meus amigos só te mancar essa ficha é por isso que muita gente opta para fazer coisas só para associar ele dar aquele bom aplauso cara a bolsa fixe com o pequeno para que o bolico conecta fixe com aquele grupo que está falando a bolsa aceitou a hora que a gente está naquele caminho que a boa acredita certo e mesmo que está sendo certo isso foi impossível para trazer para seus lados para mostrar certo ele tem que ser ciente agora se fazer direto tem alguém que está bem que está bem que ele direto que você faz uma casa direta no início depois começa a que faz que coisa lá depois na rua no início é ridicularizou depois começa a ficha depois começa a que faz depois que ora seja de rejeição, não está rejeitou, depois não está valeu, e depois não está falando, se dá certo, não está bom, todo mundo cresce junto com quem é que é certo. E não tem uma frase, acho que o lobo mais fraco, falou, um dia acho que de momento, aquele rei estudo exerir, mas aquele rei quer ir. E me, tipo, se eu passo para tudo que é cena ali, se um hoje alguém está bem no início, e tipo, a pessoa está gritando que está foda, troça. Mas a minha ansiedade não começa a morar, e ele não tem potência que pode atingir, não é? Para morrer, se o jovem é direito, que está fazendo troça de alguém, é que alguém que está direito, olha-se. Gostei, se não está naquele ponto lá, quem está gostando, botar cheio ali, sencinho, botar feio, se não vou falar, aquele rei, alguém que está melhor posicionado, que está trazendo uma ideia ambicioso, está que é bom, que está falando, tipo, ele tem visão. Que as boas-bradas, que está não é chão, esse que está ri. Vocês entendem? Para morrer, falta de confiança nois próprios. A minha até consiga, boate a morrer assim, até consiga também. Não estamos, né? Mas só que alguém que já se liga, que eu consiga. Eu falo, não, cara. Que lei é esse que é a minha inicia, a minha inicia com vontade. E hoje a gente chega ali, se ele tem vontade, é pura e chega ali. Doutor, se leio, é um chamar, é que não pode fazer atenção para a gente que está da comeza. Quem é que está te ri? Na verdade, isso é pior que eu. É que você está confiando na boa, não é que você está confiando na ele. E ele está comprado com ele. Você nunca consegue, como é que ele está conseguindo? Então, o melhor é que está a ri dele. Mas tenta a ouvir a opinião de gente que está ali. Chega agora, se ele não tem alguém que tem um bom negócio, e chega para pôr uma ideia de um negócio. É uma boa ideia agora, mas se não tiver aquele ponto ali, se não tiver aquele outro ponto ali, sabe? Então, juramos que está melhorando. Mas alguém que tem negócio, não, eu quero ver, nada que está funcionando. Não sei? Para ele, é que eu consigo, é que eu acredito, mas ninguém pode conseguir até bons resultados. Ele ensinou-lhe para fazer que eu tenho atenção na hora de início, para mim. Só que alguém que tem, que está fraco, e que eu acredito, mas tudo bem é fraco, se não é essa. É muito interessante, como você falou, tipo, você estava iniciando um projeto, e a maioria está falando, se cada. Como você falou, mas eu vou falar assim, se dá certo. Mas a maioria está falando, se cada, é arriscado, é ali, é ali, é ali. E mano, agora é coach, e no Brasil, o teu hoje é coach, faz tipo palestra, palestra dele. Sala, cheio, mesmo, para paga. Ali na Cabo Verde, e, olha quem está falando, ali na Cabo Verde, não está valorizando mais, tipo, não está paga, não está bá uma festa, não está bá, festeba, não sei o que ele quer lá, de que para botar, dois contos, para assistir um coach, que é desenvolvimento pessoal, você entende? E com aquele três contos, pode pagar para aquele coach, é pode ter uma muda, ou vira, pode criar um brato. Como está hoje, essa situação ali? É, que ali é uma cultura, de imediatismo, não sei? Para morrer, é uma hora que você está, tipo, horas que o prazer, e no momento, coisas é mais fáceis, para não não querer recompensa agora, se você não querer, se você está sábio, por exemplo, tudo o que você faz, o objetivo é para não ser direito, só que a minha hora que eu cheguei em uma festa, na hora que eu cheguei naquela festa, não ser direito, mas horas que eu me embeio para, alguém se fala direito, aquela sensação, aquela euforia, aquela festa, aquele garoto, e só que horas que eu me embeio para uma sensação de desenvolvimento pessoal, é um processo, só que horas que eu cheguei lá, você vai ter um topo lá na coroa, mas a nossa sociedade, que eu vejo, não acredito, mas não foi educado, ou que a sociedade, que eu imaturo ainda, quando você fala de sociedade, não de jovens, você fala de sociedade em geral, para morrer aquele problema ali, não tem que lá, mas hoje mesmo jovens, mas quem era jovem, anos 2000, também era assim, então é um problema de vontade de imediatismo, de querer desfrutar de um momento, e acredita, mas tudo aquilo que nós não põe, tudo aquilo que nós não investe, não incusa, aquele brilho de vontade, é perda de tempo, ou na prazer, ou na dor, você entende? Por tipo, quase de por isso, mas muito alguém, mesmo faz um prevenção de câncer, muito alguém que está bem, mas quase de alguém que tem câncer, você consegue achar recurso, para fazer análise, você consegue achar recurso, desculpa, para viajar, sempre, muito bem, naquele parte extremo, horas que já não enfrenta, mas horas que não vem na prevenção, nunca tem aquele degustação, não quer degustar rápido, não quer estar em uma festa, gosta de quando você não se sabe, para não se divirte, mas para morrer aquele momento que você está dando, mas só que, se não de jovens realmente, que as pessoas querem sair de festa, você quer que você se sente, depois que você chega na casa, e ele meio deixando um gozinho frustrado, mas depois da outra volta, para aquele outro ponto, coisa que a maioria você faz, você quer que a coisa de massa, maior de quem julga a massa direito, você julga a massa direito, se a maioria, se a mim, você até faz aquilo que a maioria você até faz, você não sei, ela se ensina que o problema está, mas errar, errar, mesmo que a maioria você até faz, é que ela é, mas porque ela é dentro do cérebro de um alinhão, mas o facto de tudo alguém se está fazendo, é que ela é o melhor, mas é difícil de explicar que ela é, inconscientemente, por exemplo, se não dejo, que as pessoas que utilizam psicologia, para ganhar público, e essa é a imagem que ela está funcionando, não está fazendo um negócio ali, não está fazendo um grupo, não está fazendo um alinhão, eles não estão fazendo um pouco alinhão, todo mundo está fazendo um alinhão, e quem está fazendo um pouco alinhão, ninguém está fazendo um alinhão, é psicologia humana, e gentes de eventos, essa é a imagem de gentes de negócio, já sabem como é que funciona, por exemplo, no outro fala, gentes que fazem festival, eles têm o poder de organizar um evento de desenvolvimento humano na Cala Verde? Eles têm, mas quem tem visto nela? Para morrer, para morrer, aquele público também quer se crer, se quer um público rico intelectualmente, para morrer, eu gosto disso, se você disse assim, eu não sei, mas cada minuto, eu perdi o sono, eu perdi o sono, eu perdi o sono, eu perdi o desempenho, naquele outro dia, e ao longo de vida inteira, mas o que aquele promotor de venda, também se perde o cidadão, é o mesmo que o público lá, não sei, e para lhe, você não mete aquele outro parte, governamental, então, é uma estrutura que está feita, para quem desagir, daquela forma lá, agora, tem um ou dois que se acorda, não sei, se acorda, mas, hora que eu acorde, é isso mesmo, é o que mesmo faz, hora que eu acorde, na medida de toda a aliança, até dormir, já vê, eu acredito que você não está na zona também, porque o pessoal já aceitou, já não sabe uma coisa que está direto, mas, eu tenho que ir para o mal, senão, se me assafou, horas que eu vou, horas que eu vou, é um lobo, que você está junto com a alqueteia, agora é forte, mas você é fraco, mesmo que eu saiba, às vezes, a alqueteia, você está vendo a palavra errada, eu prefiro ir junto, para ficar forte, então, esse problema está, na consciencialização, desde o rio, você está checando, o maior público, que está fazendo, que ele realmente quer, é fazendo, que ele quer ser publicitado, que ele faz, então, publicidade tem uma grande marca, eu gosto de, sim, gosto de, se não tem plataformas, que tem poder, de entrega, entretenimento, a fundo, extra, 30% de entretenimento, exmite 30% de desenvolvimento humano, dá um pico, para morrer, se não for, é só para saber, a minha vez, nunca está fazendo, nunca sabe, tem muito alguém, que tem aquela informação, que tem, e nunca para, gente que apanha para dar, mas, olha, a hora de entretenimento, é muito novo, aquele desenvolvimento pessoal, bota a busca, só que a minha, ninguém está a busca, é um ponto, jovens, não tem culpa, sistema, está a proveito, de que ela também, alguém está falando, sistema, em Gaza, fala ali, sistema, político, está falando, de gente, que tem aquela plataforma, montar, que pesca, consiga, seus dinheiros, e também o negócio, nunca pode bem julgar, negócio de cada um, na Brasília, tem, o Brasília é grande, onde está, evento gospel, cheio de alguém, para morrer, empresa, que está fazendo promoção, de gospel, está promovendo gospel, não tem, não tem, empresa de desenvolvimento pessoal, empresas, que está fazendo promoção, está desenvolvendo promoção, para desenvolvimento pessoal, e isso, contou uma pequena história, porque é que é a maior coisa, isso funciona, um dia, lançava-me com, e com um sobrinho de meu, no sábado, é televisão, aquele sobrinho, está tocando as imagens, só que depois, está dado, foi na TV, na Xangafrag TV, mas estava a publicidade, de uma panela, panela também, panela também, sobrinho, está tocando as imagens, panela também, depois, intervalo, panela também, só que depois, se eu me tiga, ele fala, mamã, não tem nenhum problema, você me fala, vai morrer, ele fala, não tem que arranjar aquele panela, vai morrer, aquele panela, ele que é bom para a saúde, você vê, tem um menino, que sabe nada de panela, você sabe que a televisão fazê-la? Fê-la, fazê-la acredita, naquele panela, ele que tem o problema, que está dentro do caso, problema disso, que se eu me tiga, vai dar problema de saúde, agora esse menino, está a responsabilização, para aquele panela, a dona senhora, não tem o poder, que publicidade, por exemplo, tem, então, se eu não fazer aquela mesma coisa ali, por exemplo, o movimento pessoal, que não põe ele, no bom borde, que a gente se fala, que a gente só começa, está bem muito mais show, está dele muito mais show, e horas que assim, não está riquíssimo, então, prioridade, sei lá, na coisa, quem é que nós não crê próprio, vamos sair de frente, que tipo de população, que não crê, que não é uma população livre, intelectualmente, ou não crê uma população, que está a consumir, para tentar, estabilizar um bocadinho, um grupo, e aí, isso continua, está quase, atrás de, atrás de cenoura, acima, acima da flora, não é? E mano, então, e desenvolvimento pessoal, últimos tempos, ele que ele é ponto de vista, não sei se, nos últimos 20 anos, em vez de não desenvolver, nos mentes, morre que não se está, retroceder, retroceder, para morrer, e não tem tudo, fácil hoje, não tem que lembrar, nem é tempo, não tem que ter pesquisa, hoje não tem, inteligência, eu sou o pernome, trem ele, completo, então, nos mentes, não sei se é complicado, fica fraco, tem uma frase, que, que, eu não esqueci, que é filósofo, que lê-lo, que fala o seguinte, tempos difíceis, de fazer homens fortes, tempos fáceis, ou seja, tempos difíceis, de fazer homens fortes, homens fortes, de fazer filhos fracos, é a mesma coisa, que não se fala com o tempo, o mesmo tempo, era mais difícil, então, ele tem exigido, mais de bom, e no céreo, ele mora um músculo, quanto mais esforço, no metal, mas ele desenvolve, mas hoje, não tem tudo mais fácil, que supostamente, ele viria a durar para nós, hoje, informações que não tem hoje, gente direta, ele disse a santa, nem se que eu sonhava, não tinha ele, mas gente, um bezerra, mais intelectual que nós, precisa dizer? Então, para morrer, para morrer, horas que, coisas, é para procurar, é tipo, é maior hora que você está com a minha, se você está com a minha, imagina, você está com a minha, de lití fazenda, você está com a minha um bocaninho, mas você está com a minha, ter cidade velha, por resistência até o momento, é mesmo coisa que os tuus gostam ali, por exemplo, se a minha, tem tudo coisa dentro do meu telefone ali, para morrer, não sabemos que o tempo, não sabemos que o tempo está apanhando, mas se o livro, está lá na biblioteca, que o que é por isso, é por exemplo, o que é por isso, é por isso, não é por isso, não é por isso, não é por isso, ou por cópia, tudo coisa que está lá, para morrer, para morrer, tem acesso ao livro, tem lado positivo, que é, tornando autônomo, tornando muito mais, o teneno muito mais acessível, e aquele alguém que soube e aproveita, hoje está conseguindo atingir metas extraordinárias, vai tornando mais preguiçoso também, e o problema está naquela preguiça lá, aquela preguiça mental, que está bloqueando o próprio, de forma que, o mundo está mais fácil, e cada dia, você até torna a vida de pessoas, muito mais difícil, não é? O mundo fácil, que todo mundo deveria estar ao direito, mas agora, ele também torna o mundo de, a vida de pessoas, muito mais complexo, do que aquele que não tem ali, e aquele é um problema, que cada um de nós, não deve lutar com ele, ou seja, paz também, como a gente está, mas não deve ter responsabilidade, dentro da casa, mano, como a gente, casa é, é local onde tudo está acontecendo, é incubador, como a gente está, mas na Cabo Verde, não tem aquela cultura, de culpa, fora, muito show, de que responsabiliza, para fazer realmente, o que não deve fazer, horas que aconteça, imagina, pessoal, pessoal, ele é que é um, pessoas, na Cabo Verde, no mundo inteiro, não acredita, mais uma vez, bater um bocadinho de erro, ser uma pessoa meio educadora, pessoa que é educadora, você tem que ser filho para educa, tem que ser sobrinho dentro do caso, para educa, e tem que estar educando, mais 30 crianças, dentro de coisas, pessoa tem que estar em China, em China matemática, em China química, em China física, para quem é? Para filho chegar na escola, tudo educado, não sei, mas agora se lhe, mãe e pai, você descarta, menino, não sei, a menina está paga, o pessoal tem que dar, tudo pronto, não sei, só que o pessoal, para o Béli, quem é uma referência, para aquela criança, é um, mas se potencialidade, se poder de alcance, é pouco, maior diferença, para uma criança, é seus pais, e se esses pais, que você está tentando, pôr na linha, quem não espera, uma pessoa sabe, não consegue, não sei, para morrer, eu já passo todo o tempo, junto com o bocadinho, porque consegui, e vou, você acham, um pessoal, que está vindo dentro de sala, que tem 30, porque você educa, talvez um filho, que é um com, que é que você falou, porque você educa, um filho, ou dois filhos, ou três filhos, e aquele pessoal, tem que ter educa, se três filhos, com esses cinco sobrinhos, com 30, de alguém que não é uma concha, não vai chamar aquela, é uma meta, conseguir entrega, para a sociedade, que é alguém, que realmente, é uma sociedade, onde é papel de pai, agora você fala, papel de pai, na plural, de pais, que é para tomar esse tempo, para ler, por exemplo, hoje, conseguimos, não está a fazer, se descreve um livro, de conto, que chama 60 conto, para fazer boi dormir, 60 conto, para fazer boi dormir, que é um livro, que o objetivo, não está a fazer 60 contos, que não está em vento, direto, onde é que pai, ou mãe, está a pegar, está a ler, onde está entre os torres, o Moisés, Cabo Verde, está entre os torres, a história que passa na São Vicente, a história que passa na, o personagem da Mura, só o Ilha da Mura, só o personagem, e o Ilhas da Mura, põe um pai, para a Xinta, com esse filho, a hora que esse filho, em vez de esse filho, fica no telefone, dorme, tem que dormir, então apanha aquele livro, então lê, será que a cultura, não tem? Hoje, não tem pais, muito mais cultos, que não apanham como pai, há quantos pais, que não tem, que não apanha livro, para ler esse filho, não apanham como pai, porque não sabia ler, talvez não apanham como pai, mas eu não sabia ler, a mim não sabia ler, tanto livro que não está lendo, para os filhos dormerem, então, e para não criar filho oculto, com aquele, só aquele visão de meu pai, tu pega aquele livro, tu esfolha, e tu fica na minha mente, para sempre, isso não tem que criar a crença, e aquela criança, e tu cria com um amor, diferente para o livro, e livro, é a melhor forma, que eu vou entender, que isso é a população, Isaac Newton falou, ler livro, e subriba ombro do gigante, se o gigante está hoje, ele lê, com sua amada, aborriba-se ombro, doito e terra falo, já vai, já vai chance que não tem, praticamente, não vai me fazer nada, o que é que ela faze, só para o pai, para não ler, por exemplo, eu vou, 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 ela escreve, não que está resolvendo, não, 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 tudo pronto, tudo pronto, mas cara, tem nenhum problema, no relacionamento, será que tem algum livro, que fala sobre o problema, do relacionamento, isso é o livro, busca o livro, mas acha, gente está contando a história, quase dentro daquele livro, e está falando, possíveis caminhos, que eu vou poder fazer, para o que é que é, cara, aquele alguém ali em cima, que eu leio a história, a sua preguiça ali, procura ele, por que é que você procura? E se uma coisa que você viu, uma música que a pessoa está, tipo, está cantando assim, a magos, essa história, uma outra música, ele fica tudo bem mimo, é a mesma coisa, é? E aquele ponto, ele descobriu, canta que não começa, até investiga filosofias, Imagina, Sócrates vive, quatrocentos anos, antes de Cristo, e Aristóteles também, só que me bate a ler seus livros, e isso ele escreve o comportamento humano, e fala, cara, que livro ele é contemporâneo, que livro ele é, o homem deve ser, que evolui, intelectualmente, ou emocionalmente tanto, de que tempo que ele, história quase, está repetindo ele, história quase, é a mesma história, que esses passam, que não se atrapassam, aquele problema que eu vou entender, emocional, tem gente que já escreve, mas aquele problema até existe, mas eu consigo sair dele, e para que ele, você tem que ter criado aquela cultura de leitura, que não, hoje, gente até lê, mais do que nunca, para morrer, eu gosto de todo mundo até lê, quase é mais difícil, até eu falo com alguém, e pode ser mal bem atento, eu vou até lê, gosto de que eu tenho que te mandar mensagem, para lê, mas eu sei que não sei ler, não sei ler a sua mensagem no telefone, não sei o que é, sim, não sei leitor, só que leitor de mensagem, não sei o que é, não sei o que é, não é mais nada, de fofoca, sim, de fofoca, ou não sei, deve estar fazendo, alguém está mandando mensagem, não está mandando, está chamando, não está mandando mensagem, mas eu falo, mas eu, a nível de escrita, e a nível de leitura, então, a comunicação escrita, está em alta, mas só que, magro, raso, obeso, de coisas, de coisas magro, é só gordura, sem um nutriente suficiente, e que é bom, não vira para o livro, é o seguinte, cada dia que passa, então, tem responsabilidade, entende, e ainda fica preocupado, com o que está publicando, com o que está publicando, com o que está trazendo para a morte, mas tem muito alguém, se está ouvindo, está seguindo, mesmo alguém da publicidade, está bem consumindo a publicidade, tem um feedback, depois, não, aquela coisa, é fixe, aquela coisa, é que é fixe, então, todo dia, para o que está, o que está pensando, se está pensando, tem um público, que está seguindo, e está falando, o que está falando, está fazendo, o que está falando, então, se está falando, no início, depois de crescer, desenvolve, câmera, equipamentos, aquilo que ela, me gosta, desenvolve, entende, é médico, o primeiro passo, para desenvolver, é morte, primeiro passo, um pouco de forma de ajudar, que é consciencializa, que é, de lá que está começando tudo, também, uma vez, tem, tem gente que está falando, uma coach, está jura a alguém, não, a coach está acompanhando, alguém que quer ser jurado, o que está sendo, já vou dizer, já vou dizer, o que precisa de ter um desenvolvimento humano, por isso, precisa de buscar, o que é o primeiro, o que é, é o passo inicial, só, o que é, é uma hora, e, larga, bebida, aceita, eu tenho um problema, já está, já cheque, eu moro, mesmo se ele quer um flow, é por isso que eu já falei, eu moro assim, um flow, um forçou, mas, ele é que também, não mudou a nada, mas se eu, eu tinha consciência, já vou, já vou ter um poder, eu tenho um responsabilidade, cívico, que gente está seguindo, gente escreve, que ele que bufla, tem alguém que está a fazer, cara, então, eu vou dizer, cara, que eu, 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 não tenho que, as ferramentas, necessário, para o entorno, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, consencialize, e, ah, não sei o que exemplo, eu gosto ali, que a hora, que um jovem, ou, ele está falando, cara, a fala, com o Brasil, um ser, muito mais rico, do que se mantinha, então, a hora, que eu, consencialize, então, começa, a digo, coisa que realmente, eu, precisa, estabelece, vou fazer uma autoavaliação, ah cara, me se desenvolve mais não é lado de relacionamento para o senhor cara, me é agressivo é um tipo que tem pouca paciência job como é que isso faltou? para morrer ninguém acabou de desenvolver tudo ao mesmo tempo ele tem, por exemplo, sendo job na coaching que utiliza tudo, tem uma ferramenta que está chamada roda de vida tem 12 partes, tem família tem parte financeira tem parte intelectual, tem parte emocional tem parte de saúde e volta de novo, aquele que você está chindo, tem massa fraca você sabe, que até um bom falou assim ora se começa para ali porque ele não está gostando não sabe, agora, aquele que você está chindo, tem massa que faltou olha, você que, ora se que bom, hoje assim mas precisa melhorar você sabe, lheu tu fala cara não acha, sei lá é nível intelectual, mas está a altura de quem quer me crer agora, já não sei, mas que ele é o que ele trabalha para morrer, o problema de que está cansado na mudança no desenvolvimento humano é que ele muda tudo de um pé só se eu te falo quem é que está abraçando o mundo não está abraçando ninguém então eu tenho que estar abraçando o mundo porque quem quer desenvolver o Brasil minha competência emocional, por exemplo então você foca na competência emocional para desenvolver o Brasil minha competência financeira para morrer, bom sabe bom é um todo e aquele é que aquele é que o problema é que está que está que está perdido se alguém ora que é essa é autoridade olha o que você fala autoridade é simão ou o fulano ora se é o fulano quem acredita e essa também faz quer saber essa acredita não existe vida particular e vida social na verdade não existe ora se vida existe uma vida só por isso que ora se que eu faço aquele que eu faço não é uma vida pessoal se eu saí para o público eu estou repicando a gente que está conseguindo se para aquela a gente que está conseguindo se para aquele que eu vou virar pessoa e aquele que eu vou virar profissional não ora se está saí está fazendo mas se vira ok se é bom vou crescer um bocadinho ingênuo eu estou falando é minha vida da fazer ela psicologicamente mas a gente que está conseguindo se para aquela não calma e se vira a pessoa por exemplo mora sendo de ouve na casa de hoje de clubes de Europa qualquer vexame que o jogador dá está fácil para a morte sabe mas existe vida profissional de jogador com vida pessoal de jogador gente sabe jogador no todo não tem caso que você está contando isso no Brasil no caso de Antony de Manchester United que até aparecem exercindo contrato com ele para a morte tive sessões de agressão contra sua esposa coisas assim sabe isso é um bocadinho por dentro bom tipo um alguém ingênuo é para ele falar não vira de Antony mano que não tem nada a ver com o Manchester United o Manchester United ele é um homem e um homem tem que ser um homem no seu todo mora boa se mora em figura público então busque comportamentos mesmo que seja pessoal tem que ser um exemplo para quem aqui está seguindo senão tem que ficar naquela controvérsia não vira de mão para fazer coisa que não crê e horas que chega na hora de na hora de receber aquele julgamento o Tati é uma uma mulher dessa ser injusta mas esses caras moram de criança criança que até entende realmente como que o crepe faz e como que o crepe faz se o cara vai fazer papá papá está com o cabelo bebe rapazinho que até bebe papá está manchindo que até bebe guatame que papá faz ponto e a boca tem que estar hoje as pessoas que seguem um filho talvez a gente que são ali que são morreres com tempo para me bater a conta, mas alguém está muito mais perdido do que você pensa. E não precisa até buscar um guia, não precisa buscar uma luz. E a hora que parece um guia, não está tão mal, e que é alguém que guia, eles devem estar sempre muito conscientes de que ela. Mas são muitos alguém que estava até jogando alguém para a espelha nele. E eles acham. E a culpa, na verdade, é que ele é alguém. Se bobo quer ser um bocadinho arrogante, não é, nunca fez ninguém para seguir. Mas, se bobo da conta, foi o bocadinho que tornou naquela pessoa que aquela pessoa admirou. Gosto de responsabilidade também de boa. Hoje, quem está curtindo, a mulher me fazia coisa. Foi eu que tome a iniciativa que fazia. Então, eu me traí para mim. Então, gosto da minha responsabilidade. E de ajudá-lo a ele a ser melhor. Eu não me falo de ser melhor, senão era só me. Sendo melhor, já é um grande passo. Sander, eu dou uma resposta que eu costumo perguntar, há dois tempos atrás. Tipo, e... Caso de um DJ que famoso tinha um trabalho lançado, aquilo que era estante, eu tive um problema com... sem um dia. Mas que ela é afetada. Não é tudo. Que tem aquele pato, não é só em relação. Entende? Afetada é tudo. Esse patrocínio, esse cancelamento, entende? Não é só em casa do jogador. É que você é bom, é que você é Messi, e você não é... me encher da favor dele. Não. Então, é um. É um. E que ela tem que estar bem de nós próprios. Para nós tudo, nós referência para alguém. Todo mundo é referência para alguém. Então, tudo bem, o que a gente tem que estar hoje, tem aquela parte que está hoje, é de nós. e também tem aquela parte de um poder cívico que nós temos. Ou seja, é que é referência para os filhos, é referência para os sobrinhos, é referência para os primos, é referência para os amigos próximos. E que os amigos próximos, também, estão sendo norte. É para que é preciso que eu tenha milhares de seguidores que moram assim, por exemplo, que eu tenha direito a vigiar um pouco o comportamento. Não que eu tenha que ter vivido de forma engessada, com o que eu vou fazer nada. Não. Mas tem algumas condutas que eu vou poder supervisionar. mas se o bobo crer atinge, por exemplo, cria aquele que não está chamando de marca pessoal em cima daquele que é boa já eu cria, tem que estar respeitoso lá. Para morrer, alguém que você está vendo cumprir, fazer o que é bom você está vendo. E às vezes, desculpa, vou por ser um produto que por exemplo estraga a vida de um monte de alianos. E hoje está acontecendo isso. Hoje não estou chegando. Tem casos na internet de gente que acaba para suicida, para morrer ação de um muito influenciador. só para me cortar, desde o momento o Renan Vinha Rujo se enfrenta problema na justiça para morrer coisas de tipo, a maioria das pessoas pode fazer investimento que se lembra na Bitcoin ou o que, se enfrenta grande problema. Eu nunca sabia que eu gostaria de se me bem mesmo fazer propaganda de um produto que dá problema muito bem responsabilizado. Claro, para morrer, a boa é autoridade naquele ponto lá, a boa é um guia e ele é que se fala ora, é por isso que liderança é preciso de ter um trabalho intelectual. Para morrer, enquanto que você seja líder pensando na boa, você te machuca um monte de alianos. Tem horas que tinha que ter contrato por diante assim, pá, aquele contrato podia ter muda em a vida, mas só que aquele contrato não tem que ter saber, mas aquele contrato de encadar para morrer é melhor assim. Não. Ele contrato de andar para morrer alguém que não tem uma traça assim. Mais importante do que mim é que esse alguém que chega ali. E lembro, é que é crítica, é que ainda chega com músicos, sobretudo classe rapper de Cabo Verde, classe rapper, classe músicos que ainda evoluiu, que está mais importante do que rap. Que seja rap. E onde que essa fase é impossível que eles passam muito tempo na rua e para quem eles consomem isso, em vez de ser rap, mais chão na rua para quem eles consome rap. Tipo, sem ser crítica, que alguém é livre de fazer esse vídeo, mas se me impor é um conceito que é lá. Tipo, tudo festa que não vai lutar contra a coça, tudo discoteca que não vai estar, tudo paródia que não vai estar, achando uma importante mesmo. Mas se me corta se é rap, se as normas com cheiro. Coisa que não deve fazer? Camba dentro de casa, manda rap para a rua. Mas olha, milho que é famoso. Na verdade, quem é que é famoso? Por exemplo, assim, ele botia aquele podcast ali. Famoso? É que agora sim. Agora sim, 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 só torna um exemplo. Essa forma é aquele que tornou um exemplo. Agora sim, só torna aquele pessoa que olha na rua, todo mundo está fora, agora sim, só assim, depois que faz aquele podcast. Então, agora sim, tem que fazer? Melhora esse podcast, mano. Ali não lhe tem melhor. É, ao invés de agora sim, sai na rua, tem dentro de si, se vasofaria, aquele que é louco. Não, tem que tocar, dá com uma careta. Cara, eu gosto de coisa que a gente está fazendo um podcast para tornar ainda muito mais brutal que se manifestar, aquele que ele é outro. Mas o público está consumindo. É por isso que a gente tem que me contar isso com frustração. Tchau. Depois de um x-tempo, alguém mais que até bem desse que é o mesmo valor que eu tinha. Vocês chegaram? Não. Quem tem que ser na Cabo Verde? Que até era valor? Que até era valor? Que até era valor, mano. Vocês viram? Você exige valor de meu e a boca está no valor. Para mim, está no valor. A boca está no valor. A boca está no valor. A produtos que gostaram. Para morrer, se a amiga foi através de orelha, a boca está no chão, a boca. Você? Se a amiga foi através de um livro que a boca escreve, a amiga está no chão. A boca está no chão. Mas se for uma pessoa que é importante. Mas a flora, a hora que ele vira, para a marca pessoal, para a marca de Horaci, para a marca de Nunes, para a marca de João, para a marca de Pedro, marca, aquele que fazia para nos desenvolver ao máximo. Não para nos desenvolver naquele que... Não para nos desenvolver naquele que fazia naquele que fazia de um falso sabor. Desfruta aquele momento que era. Você vai ver? Sim, quem fazia o convidar para muitas festas. Mas se você conhece aquela música, como é que fazia o convidar para uma festa? Como dizemos, é tipo... Eu entendo, é tipo, meu artista, é um artista que fazia o mais valor. De quem vai fazer isso. Sim. De quem vai fazer isso. De quem vai fazer isso. de crêpa jeans, dão palma, de que levantarem que crêpa jeans, correm atrás, pedem autógrafos, fazer aquilo. Que ela é dívida bem de posse. E fazer um pouquinho de que esse com a Nunes é uma mesma coisa. Foi uma metade de que ele luta para ser empresa com cheiro, melhor, e ser próprio nome de uma Nunes. Sim. Tem exemplo. Ei, pô, Coca-Cola. Quem quer nome? Não tem que ser serve. Para morrer, aquele dono que estava na rua sem Coca-Cola, ninguém já estava vendo nada. Para morrer, aquele é um visão que para que alguém pareça agressivo. Mas para quem é que decide na melhora, ele tem que ter pequeno na cabeça. Para mim também, eu não tinha que ficar naquela armadilha ali. Fazia algumas coisas, por exemplo, antes, um sábado, eu vivia para fora, no curso. Um começo, fazia algumas coisas, cara. Escreve livros, escreve alguns artigos, tenta, jura comunitários, Guilherme, mas o Nunes é inteligente, mano. E mata a gente, cara, inteligente. Nunes, eu não sei se foi um papo ali, que ele criou, entre o grupo, Nunes, papo. Depois, me dá conta, mas na verdade, quanto mais um sábado eu te papiava, menos tempo eu não tinha para você estar preparando novas coisas para um pão ir no mercado. Eu tenho que mandar uma paga. Entendendo? Então, que liga, que liga, que liga, que liga, como um crítico, assim como um conselho. Mano, você é na rap, entra no meu caso, trabalha para rap. Você é na fazia artes, de fotos, de vídeos, e entra no meu caso, trabalha lá. Que é para o meu, não tem que estar cortando o vírus social. Mas só que nós, ego, está fazendo de que desfrute o vírus social, muito mais do que cria coisas que irão no vírus social. Você é? Para o meu, isso eu não vi dois anos atrás, três anos atrás, quatro anos atrás, não lembro, cara, deve ter uma pensada, bobo, deve ter uma pensada, dentro disso, afende, que ninguém atrás me fala. Como é que quase seguindo você não fala? E para o meu, ele cria uma marca. Então, o objetivo do meu, é transformar aquela marca ainda muito mais potente. Para o meu, aquele alguém conecta com mim, para o meu, aquele marca. Você é? Nunca sei se é impossível. Você é? Eu entendo, você estava até, com o Rai, e cria marca. E a cria marca. o ciclo é uma marca. Isso. Marca é o que você é? Marca é algo que está lhe apresentando e todo mundo deveria ter. Todo mundo deveria ter. Quem é que opta para ele? Não. Mas hoje, no mundo, alguém se conecta com marcas de que próprios produtos. Por exemplo, eu gosto de botar em um loja. Você é? Se você transforma em uma marca, é muito mais rápido de alguém consumir que o meu produto. Mas a gente hoje cresce uma coisa real. Você é? Por isso que hoje, no mundo de marketing digital ou no mundo de influência, a gente gosta de... Não, você está optando para criar a marca. Cria a marca, posiciona, olhe uma área que botar, se você entende, dá o fundo e mostra a gente que não sabe. Que há que chamar dos, no mínimo. Dos, um é bom. Ou seja, dentro de marca de podcast, ora sim. Ah, cara, não sei mesmo, é um extraterrestre, alienígena, não sabe a Cabo Verde, não sabe se dois, alguém de podcast. Um é João, que ele é o teu, ora sim. Ou seja, que ele é que cria a marca. Marca é cria uma presença que um de que botar você entre as melhores. Não é coisa que botar a face. Que se tem... se for no ranking, botar a Marcos, é? E que ele está facilita, Ele está abriu porta. Que ele está juros, se eu gosto de marca, agora sim, por exemplo, ele está chegando, ele está chegando muito mais do que, sei lá, 2005, 2006, que vai abrir boca. Ou não? Para o marco já me posiciona em uma área. Mas aquele mais, para quem está no mundo de negócio também. Mas tipo, para que ele aconteça, é que só me... que já me posiciona, tem que ter aquele trabalho tipo de traço. Que eu sou o Pa, mas bem, por favor, a história artista. é que ele não avante. Homem, cria a marca, ele é muito mais difícil do que se manuten pensa. Ele é necessário, tem um resultado brilhante, é bondade, mas já vou desfrutar dele, eu sei lá, já vou jogar na... na festivais, já vou jogar junto com artistas, junto com... sei lá, que é para o Mônio Mança-Fogo. Mas junto com o mundo, que está fazendo coisas, que a boca está fazendo. a boca está cantando, não sabe? O que está cantando? Não, não é que você vai. E a boca está cantando, mas vou estar seguindo com artistas de renome. Como é que ele é bom lá? É marca, agora sim. Já é bom marca, até abrir o porto, agora que sabe trabalhar. E a boca está ali, é quando se fala de marca, em qualquer profissão, pode criar essa marca. Um médico, um doutor, um carpinteiro, um pedreiro, um jogador de futebol, um qualquer alguém pode criar essa marca. E mesmo, fazendo a mesma coisa, escolhe um nicho, que é a área, desenvolve uma competência ao máximo lá, torna uma autoridade. Simplesmente assim. Cadê o segredo? Não. O segredo é trabalho. O segredo é trabalho. O segredo é que acreditamos simplesmente, mas eu me posiciono, mas a coisa. Tem que ter entrega melhor do que aquele que o concorrente tem entrega. Tem que ter uma postura que eu sabia muito, alguém cria até. Então, é um pacote que está bem junto. Então, mesmo artistas, cria marca, tem um artista que tem marca mais forte, que é o outro. E não é que haver no consumo de artistas que tem marca, que se as presenças. Um exemplo, como eu falei, de umas marcas que ainda acreditam em referência a nível de marca, que ainda sabe se foi criada de forma intencional. Tem alguém que crie a marca, mas sem dar conta. Gilles Cimeiro. Gilles Cimeiro é uma marca a nível nacional e a nível internacional. O tipo de música que você faz, qualidade de música. Então, ele, quando foi nesse nicho, é um dos melhores. Então, a ele, se marca, está ali, para que a dos lugares. Então, cada alguém que tem essa missão, tenta transformar na líder na única bolsa. com o trabalho, com o esforço, com o treinamento, com o investimento também. Por exemplo, na Cava Verde tem ganho, mas ainda acredito a uma das maiores dificuldades na Cava Verde é investimento. Alguém investe, não acusa, fica até no retorno naquela hora. Você vê? E pessoas, às vezes, feitas de gajo. Já. Você sabe, porque eu gosto de alguém que foi bem investido na marca, porque eu tenho que cumprir essa câmara ali, por exemplo. Imagina, um exemplo, cumprir aquela câmara ali, sempre tem um retorno no momento. Você? Mas você tem um retorno ao longo prazo. O mundo tem que andar a chamar aquele desnecessário. Você tem um grego, pá, pum, cumprir o negócio, pão, recebe o negócio. Mas te obede, eu preciso, tempo. Uma marca também, precisa de tempo. Você precisa de um job e quem é que é o público. Ninguém gosta de fazer marca a nível mundial, para tudo, a marca é sempre para um grupo. Tem que estar conectado com aquele grupo. Se não tem que ser alguém de cliente. Sim, tem que ser alguém de cliente. A hora que você fala, não, tem uma marca ali que é marca de empresa, é uma marca de alguém, porra. A hora que você fala, marca de alguém, não é que ele chama nome ali, para não ficar até a fala, a chama de vida, Mas ele usou o abô como exemplo, como o abô no salíço, assim, que é marca, agora sim. O que é que o abô está fazendo? O abô está fazendo vídeos, está fazendo aquilo que é outro, está fazendo vídeos com alta qualidade, está fazendo, está pensando que diversifica-se vídeos, torna a gente mais divertido. tudo o que é lá é na criação de uma marca, aquela que não tem que entender, mas aquela que é a marca, marca, como é que você faz? Eu gosto de um médico, médico que cria uma marca, uma marca da face. Simplesmente, ele torna uma referência e mostra o mundo mais de referência naquela área. E hoje está fácil. Tipo, não pode dar algum discurso de saúde na internet, grátis. torna uma marca de médico poderosa, para uma hora, 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 Para não criar uma marca, é sempre que ela cria valor. Se bem, junto com, junto com, imagina, você vai ser assim, gostaria de ter qualquer dúvida, um cozinho assim, para ir lá, para ir lá, para ir no YouTube, de que ele tem alguém ali, eu gostaria de falar sobre aquele tema ali. Você vai ter uma data, sabe? Gostaria de se tiver em qualquer evento de aquela mesma área, quem é que pode me dar uma data? um outro alguém que nunca fala daquele tema ou que é alguém que só fala daquele tema? Quem é que já fala? Então, por exemplo, agora se é um carpinteiro, agora se é o começo de fazer imobília de alto renome. Primeiro, qualidade. Você sabe? Eu criei a marca, eu tenho que ter qualidade, entrega coisas de alto nível. Que é o outro ponto e divulga a moça a fazer. Você sabe? Agora se não sabe, tem alguém que... Eu não sabia, uma lança, um tanto, mas tem um moço que está a fazer um calmo espetacular. Alguém está a cumprir. Se alguém está a comprar coisas na América, se alguém está a comprar iPhone, ele cria uma marca, você sabe? E tudo alguém deveria optar para criar uma marca. Sobretudo se você é no mundo empreendedorismo. Cria uma marca, trabalha nele de forma que seja algo mais verdadeiro possível, transmite a verdade, o budur da gente. Fazia algo para o budur da gente e ele está dizendo, tchau. É, mano, pode ser alguém só esse podcast ali que desenvolve. Desenvolve e como você trabalha? O maior que você faz, Piatti? Tipo, não tem o meu Facebook, que é Nunes Ramos, não tem um Facebook que é uma página do meu que é só para o serve, que é só para o serve. Só para o serve, é? Só para o serve. E também no meu Instagram, Nunes Ramos, não tem divulgado vídeo lá sempre, onde a gente fala de alguns temas, mas para quem aqui quer algo ainda mais individual, eles podem entrar em contato comigo, no Facebook, na tua agenda, na tua marca, na tua fala, na tua apresentação, e possíveis processos que não podem fazer. Quero para empresas, onde quem gosta mais, não se focar no trabalho, mas com empresas, com desenvolvimento de marca, posicionamento no mercado, fazer estratégia de desenvolvimento e também para coaching de live, onde que vou desenvolver uma pessoa, vou poder entrar em contato comigo a partir das plataformas lá. Tem livros que as pessoas podem ter acesso a ele? De meu, não, ainda não, tem alguns projetos que eu tenho, que é de livros, que depois se eu puder dar a chance, eu também falo um bocadinho sobre aquele livro, e aquele livro é um livro que eu tenho ilusão. Aquele de 60? Não, não, aquele livro que eu tenho um livro é o impacto da sociedade e do desenvolvimento de uma pessoa. O único que mostrou, o único que mostrou, a partir de estudos e de pesquisas, como é importante o trabalho onde que não está para não poder chegar onde que não quer chegar. O mais importante do que, como é que eu vou conseguir alcançar, o único que eu vou conseguir atingir é para o maior que tem poder. É para o maior estar no meio que é impulsional para chegar aquela coisa lá. Então, aquele livro é um livro que tem ilusionado. eu me apresento algumas, alguém já fica e gosta de isso, vai ter exercícios. Eu não gosto de livros sem exercícios para ser, não um livro, mas para ser um manual. O único que é bom para chegar para tirar as conclusões. Fazer um cálculo, para fazer uma vida, onde que está, para fazer o que fazer, fazer, para melhorar, fazer o que fazer, fazer o que deve deixar fazer. Então, é mais daquele ponto lá. E aquele outro ponto, eu gosto também, você até cria e-books, e-books, ainda tem no Instagram, onde tem algumas dicas sobre o maior que não pode fazer para não melhorar o nosso negócio. E lá no Instagram, você tem 10 formas de fazer crescer o negócio ali na Cabo Verde. O maior de gente está fazendo negócio, mas focado na sorte. O maior negócio, muitas vezes é planeação. Muitas vezes é planeação. Existe sorte? Existe, mas não queria me contar com ela. Como se é sorte, não tem gente estar contando. O que? É uma chinta para nos ver, para a sorte, vem para o maior de... Se não tiver sorte, também quer dizer, nós temos uma força que isso é fora e nós alcançamos e controla. Tem. Mas também, esse meio me fala que não está gerou. Ora, se nós não fazemos, de nossa forma correta, talvez sorte, faz sorte e amigo de quem é que está trabalhando. Sorte que está na cidade, nem na zona. Na cidade, é difícil. Alguém não sei, mas é difícil, é mais complicado. Mas, naquele parte, não tem outro que só passei, não tem um que chama nove maneiras de destruir o negócio de ir na Cabo Verde. Eu digo, eu amo também, eu estou de ver, porque eu sou... Ou seja, é tipo, é uma metáfora, não é? Todas as coisas que poucas fazem. Aqueles nove coisas que muitas fazem que eu saio de uma outra caia. tem alguns pontos que a gente entra no Instagram, baixo de... Na bio, se imagina, na biografia, está um link da essa clica e aquela coisa é grátis. Bota baixa, bota leia, bota fica tranquilo. E fala-lhe um ponto, assim, de nove maneiras para que te destrua. Te destrua. Eu gosto de não ter nenhuma empresa, de não ter nenhum funcionário. E a responsabilidade, tipo, não tinha uma coach para o trabalho de acordo, desenvolvimento, ou que ele... Você está pedindo que ele tem que ter? Não, aquele ponto lá é uma pergunta super pertinente, para o maior de quem se acredita, mas funcionários é para dar resultado. Mas só que horas que a boa é um líder. Para chefe, é sim. Para líder, não. Minha empresa, eu todo. Funcionários competentes é minha responsabilidade. É a responsabilidade de funcionários, A mim que tem que ter trabalho é meus funcionários para aquele que a minha empresa está dando. Então, se a minha amanhã resultaram, esqueça direto, eu tenho que ter sessões de coach, eu tenho que ter treinamentos, na estrangeira, você está com a notícia? Na estrangeira, cada empresário, cada proprietário convida coach para vir fazer trabalho para ele queira resultar. Quem é que sabe o que eu vou criar com a minha empresa? É bom. Se é bom saber o que eu vou criar com a minha empresa, vou saber quem é que eu vou criar para estar na minha empresa. Vou saber as características que eu vou criar para a ETI. E é bom que tem que estar ali. Porque é porque eu não gosto de ir na trabalho, vou falar para a mão onde eu vou criar a enxada. Vou sair com a equilíbrio. Igual a gente falou, cara, eu me queria para ter um comportamento cooperativo. Mas eu não queria ninguém enxar sobre o comportamento cooperativo. E o meu comportamento não cooperativo dentro de uma organização seria destruir a organização de quem é? É por isso que eu vou que tem que contrata um serviço para ter uma fase de treinamento, uma fase de mentoria e reciclagem, aquela coisa que deve ser feita periodicamente próprio. De cara, seis meses, do treinamento, de palestra, que não fazem 500 sessões de coaching, no jogo, para morrer, sim, mas não fala aquela hora, mas que existe vida profissional e nem vida pessoal. Tem que ir a dizer uma vez que você passa por um problema que é pessoal, mas que está afetando a produtividade profissional. E é bom sempre que tem uma empresa, tem que dar uma produtividade que é um problema de bom. Sim, a empresa que você até produz, o problema é de meu. Então, se alguém que entende que você até produz direito, tem que dar uma forma de tornar-se a produção melhor, de humanizar, de tornar para lá e mostrar para que a empresa é uma família. Então, e traz o coaching para aquela necessidade que é melhor de uma coisa. Tem um monte de outros, tem que fazer também uma avaliação de competências que as competências que funcionaram. Dentro de que as competências não está tudo, que as que elas têm e que as que elas têm entre elas. Ou tem, os colaboradores. A minha empresa é um colaborador, por exemplo, que tem, sei lá, que tem que ser um bocadinho mais simpático. É que é ser simpático. A boca enche não é que é ser simpático. É treinado para ser simpático. Se você se engana para ser simpático, tem que estar atrás de alguém de fora, fazendo aquele treinamento, de aquela forma, para dar o resultado que é bom para criar. E aquela coisa que é difícil também meter na cabeça de empresários. Hoje, uma responsabilidade de produtividade é de cesso também. Quanto mais produtivo tem a equipe, melhor resultados tem. Mas é que muda se mente, ele que está ficando prejuízo, ele? Quem? Você falou, tipo, dono de imprensa. Sim. É que muda, ele que está perdendo. Vamos lá, o Bob está falando, mas ele está bem e ele recebe esse fundamento de entrar para casa. Só que é bom que fica com aquela responsabilidade. E é bom aquele empresa, quem é que está representando aquele empresa, mas é bom. Não sei? Então, se você tiver sucesso e o problema também é ir bom. Eu, não sei praticamente não, mas certeza, também tem mais porquê que é isso que é bom. Tem uma pergunta que nunca perguntou, que é bom tomar, mas é o último, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom, eu te acuse. Nós, eu, se eu, não te ver o mundo com um propósito, mais que mim, não te saber o que é o propósito no mundo. Olha, aquela é uma pergunta, uma pergunta bastante pertinente, que talvez, se eu, jovem, se eu fosse, só que a mim, eu gostaria de responder de uma forma que eu vejo as pessoas que estão se sentindo satisfeitas, Para a morte, não te acredito em um propósito que deve ser buscado. Propósito há, alguém, ele ainda falou, é uma hora, é uma hora, mete, está choca. Então, do propósito, está cho, horas que você está preparado, é que você está preparado com aquele básico, não sei, tem que as básicas que independentemente de você, claro, do propósito ou não, você tem que fazer. Então, em vez de preocupar, descobrir, quem é o propósito, despreocupar, com fazer aquele que, já você sabe o que tem que fazer, que é certo, ah, não tem que fazer, não, você tem que estar estoura, estoura, como você se preocupa agora, se ele, se que o propósito cabe, é que você está acordando de propósito, então fica tipo, cacioro da cor, traz erros, você não consegue pegar ele, e depois devem frustrar, e chega ele e diz, ah, que ele pensava que ele era o propósito, que ele não, horas que você está preparado, capacitado, não acredita naquela, capacitar emocionalmente, capacitação emocionalmente, eu também se sabe para que você vai fazer, relaciona com alguém, de forma correta, tem um relacionamento, de forma correta, com o bom próprio, tenta, jura o próximo, fazer tudo que, sei lá, se é bom, um religioso, tenta fazer, que Bíblia, e a Flá, não é bom, ele faz, se é bom, um ser, simplesmente, bom e social, faz aquilo, que a sociedade exige, para ser feito, faz aquilo, mínimo, correto, horas que você está pronto, por causa de chegar na boa, com esse, corre de trás, é, obrigado, para ser de, com o nome do sol, não teria, essa informação, de chamar, não do sol de vídeo, tá, que seja Instagram, e Facebook, seja página, bailar com firmes, entende, muito nossa conversa, não falou, também vamos fazer ali, com a internação, tem tios, coisas, perguntam, é tempo, é tempo, é tempo, não, mas a mim também, passa um momento, espetacular, assim, se você sair com um bom, ambiente, ambiente agradável, uma conversa, é manso, se não, é uma conversa, é uma conversa mansa, uma conversa que está fluindo, a mim não gostaria de bater papo, ainda espera, não conseguir passar, algumas coisas, para a boa audiência, e sim, e sim, conseguir passar, não estar feliz, que é o meu objetivo, só fazer o seu, do resto, já conheço, que ali, eu sou para o seu, só, eu sou para o seu, mas, mas, então, nesse vídeo, deixa, temas, perguntas, que no próximo vídeo, eu também falo, eu também respondo, ok, então, Jack, é nóis,